Durante a visita ao estádio Albertão, o presidente da Fundação dos Esportes do Piauí, Paulo Martins, conheceu de perto os problemas do estádio e destacou algumas prioridades, como a questão da segurança, da iluminação e dos acessos ao estádio. Alguns pontos que é possível ser resolvido. Um dos pontos é essa rampa aqui, que é preciso fazer uma rampa onde cada saída, que não é uma coisa de sete cabeças, é uma coisa simples, como também a segurança, os portões de segurança para fora do estádio, são 22 portões. Tem que ter dois seguranças em cada jogo. A iluminação externa já está sendo colocada para dar segurança para o torcedor também fora do campo também. E nós vamos tratar de algumas coisas pontuais, pequenas, para criar a condição de a gente ter esse espetáculo aqui no Albertão, aqui no nosso estado. Sem a realização de partidas oficiais desde o dia 20 de agosto do ano passado, o estádio Albertão continua sem data marcada para sediar jogos. Foi definido que é no Rodolfo Monteiro, mas nas fases próximas será consertado aqui no Albertão.